Cinco pessoas foram presas na manhã de hoje, suspeitas de participação do assassinato de dois funcionários da prefeitura de Cubati. Os dois tratoristas, né? O crime aconteceu no dia 18 de abril, enquanto as vítimas trabalhavam. A gente chegou a trazer esse caso aqui no Endia. E a Polícia Civil está, nesse momento, concedendo uma entrevista coletiva. Nós vamos ao vivo mostrar o que está acontecendo lá. A delegada Mayan está, nesse momento, conversando com a imprensa, dando detalhes dessas prisões. ... ou a representação por novos mandatos de prisão. Porque o que a gente percebeu é que há uma organização criminosa no local. É interessante que, enquanto a gente cumpria essas diligências, a gente também recebeu notícia de uma pessoa dizendo que uma outra vítima também estava sendo ameaçada pelo Edson do Tomate. E se você me perguntar aí o que foi que gerou essa prática criminosa? O que levou esses indivíduos a praticarem os homicídios dessa vítima? A gente descobriu que a vítima Naldinho, há uns três anos, também tinha ingressado na Justiça do Trabalho com uma ação trabalhista, pleiteando seus direitos, porque ele trabalhava... Edson do Tomate trabalha... tem várias plantações de tomate, pelo nome, já dá para identificar. Aí ele trabalhava para Edson, mas não recebia seus direitos trabalhistas, ingressou na Justiça, passou-se um tempo e a informação que a gente tem é que todas as pessoas que ingressavam com uma ação trabalhista contra o Edson do Tomate passavam um tempo e depois ele iria tomar satisfação no sentido de intimidar as vítimas. Essa última denúncia que a gente recebeu, ainda vamos apurar, mas duas de fato, a gente já tem elementos para dizer que foi por causa de uma ação trabalhista. Por isso que o nome da operação a gente chama de Justiça Sangrenta. Justiça porque as vítimas foram buscar a Justiça, seus direitos, que é uma coisa prevista na nossa legislação, mas que, infelizmente, pelo fato de ter ido buscar os seus direitos, tiveram suas vidas ceifadas de forma tão truculenta e cruel. Por isso que a gente chama de Justiça Sangrenta. É isso aí. Vamos retomar aqui. Olha só. A delegada já deu um resumo aí que deu para você entender perfeitamente. Tem um empresário bastante conhecido, ela falou aí o nome, Edson Tomate, que seria o mandante, de acordo com a linha de investigação da polícia. A gente não está afirmando aqui. O caso de repercussão tem cinco pessoas presas.